Boa noite, passando para atualizar sobre a situação do coronavírus em Santa Catarina e aqui em Gaspari Região. O governador Carlos Moisés participou há pouco de uma coletiva de imprensa, onde ele atualizou os números da doença no Estado. Atualmente, Santa Catarina conta com 361 casos suspeitos de coronavírus, 40 casos confirmados e desses 40, 8 pessoas estão internadas. Dessas pessoas internadas, há idosos, jovens, adultos com a faixa etária entre 30 e 40 anos e uma criança de 5 anos está sob investigação. Segundo palavras do governador, se continuar crescendo desta forma o número de casos confirmados, até domingo, Santa Catarina deve ter mais de 100 pessoas com coronavírus. Blumenau confirmou hoje dois casos da doença e Gaspari ainda não tem nenhum caso confirmado. Nós temos seis casos suspeitos. Cidades aqui da região como Brusque e Indaial restringiram hoje o acesso. Então, fica proibido de entrar na cidade pessoas que não sejam moradoras ou que não consigam comprovar o porquê que precisam entrar nessas duas cidades, Indaial e Brusque. Então, há barreiras nas entradas dessas duas cidades e apenas moradores ou pessoas que realmente precisam entrar e consigam comprovar é que estão tendo acesso. A Indaial e Brusque repetindo. Blumenau tem barreiras, mas não são barreiras restritivas. Em Blumenau as barreiras são informativas. Então, estão parando os carros, questionando e informando sobre a doença. A Prefeitura de Gaspar decretou hoje, nesta sexta-feira, a situação de emergência. Isso para que consigam reduzir custos de outras secretarias e fundações e aplicar esse dinheiro na saúde, que é a área que está mais precisando no momento. A Prefeitura também disponibilizou um número de WhatsApp, que é para as pessoas tirarem dúvidas sobre o coronavírus e também sobre o funcionamento de serviços públicos. Então, esse número está disponível, é um número oficial da Prefeitura, onde você pode confirmar informações ou tirar dúvidas a respeito da doença. Nós voltaremos a qualquer momento com mais boletins informativos, assim que forem surgindo novas notícias sobre coronavírus em Santa Catarina e aqui na região. Legenda Adriana Zanotto